Olá, sou o Alexandre Polly e vim bater um papo com você, um papo importante sobre investimentos para o ano que vem, 2025. Nós somos da empresa Alcamac, Máquinas Desentupidoras de Esgoto. Máquinas que fazem desentupimento de serviços diários em todos os segmentos, residenciais, condomínios e casas, industriais, todo tipo de indústrias, comércio, restaurante, hospital, lanchonete, pet shop. Então são máquinas desentupidoras que realizam trabalho para limpeza, limpeza de tubulação na parte de construção civil, na tubulação pós-obra, na tubulação secundária de trabalho. Então você pode ter grandes resultados. Venha conhecer nossos produtos, venha bater um papo com a gente. Conheça nosso canal no YouTube. Lá nós temos vários vídeos de clientes trabalhando diariamente em todas as regiões do Brasil. Nós temos treinamento especializado, parceria com Danilo, que é o desentupidor de sucesso, que vai te auxiliar e te dar grandes condições para que você tenha resultados no seu trabalho, valorizando ele. E Alcamac, a nossa intenção é ajudar, nossa intenção é fazer você crescer. Você que quer ter um segmento novo dentro do seu portfólio de negócios, ou se você quer investir, saiu do seu trabalho e quer montar alguma coisa, você que já é do ramo de construção, de reforma, pedreiro, eletricista, você pode sim ter uma máquina de desentupir, fazer serviço, contratos com empresas, condomínios e ter resultado importante na sua vida. Venha conhecer alcamac.com.br. Se você estiver na plataforma do YouTube, Alcamac Máquinas Desentupidoras, se inscreva, deixa seu like, ou estamos no Instagram também, Poli Alexandre ou Alcamac Facebook, Alcamac Máquinas Desentupidoras. Venha conhecer, venha ter sucesso. Alcamac Máquinas Desentupidoras de Esgoto. Máquinas de sucesso.